São Caetano representado pela senhora Marina Mioto, 20 anos de Superliga, o Esporte Clube Pinheiros representado por Luiz Eduardo Dutra, Minas Tênis Clube representado por Ricardo Vieira. O Osasco, hoje medalha de bronze, recordista de vitórias, nesta edição da Superliga, com 28 vitórias, representada aqui por Benedito Crispi. A Federação Mineira de Voleibol está representada pelo Carlos Rios, o Carlão, né? É o presidente da Comissão Brasileira de Arbitragem, é o chefe dos árbitros, digamos assim. Federação Paulista de Voleibol, representada pelo Renato Pera, Arlene, que é um símbolo junto com a Fofão também desta Superliga, né? Desta marca que é hoje a Superliga, Arlene que defendeu o Minas. Escutou todas as Superligas até hoje. E o Giovani, né? Campeão como jogador e como técnico. Um ídolo também no esporte. Gente, eu acho que volte logo, né? O Giovani fez um trabalho brilhante no SES, acabou deixando a equipe paulista. Mas é um técnico em potencial para ser aproveitado por uma grande equipe, pela história, pelo que representa, pelo conhecimento que tem. O Giovani está fazendo falta ao Voleibol. Giovani, Marcelo Francoviac e Javier Weber, os únicos, né? Ah, escreveu o nome na história da Superliga masculina. E também na Superliga feminina, a gente soma as duas modalidades. Os únicos a se tornarem campeões como jogador e como técnico. E vai se iniciar a cerimônia de premiação agora pelos fundamentos. Os melhores ou as melhores em cada fundamento desta Superliga feminina. Carlos Luiz Barroso, presidente da Comissão de Campeonatos Brasileiros de Seleções. Troféu de melhor saque. Tandara recebe o troféu como melhor sacadora desta edição 2013-2014 da Superliga. 470 pontos na competição, Nauberto. Muitos deles de saque. Muito ponto. Muito ponto de ataque, de bloqueio, de saque. Foi bem demais. Fez uma Superliga fantástica. Pena que se machucou um pouquinho antes dos playoffs. Perdeu um pouco de ritmo. Mas não apaga tudo que ela fez durante a temporada. Aí tem o carinho, né? As jogadoras também do Rio de Janeiro. Vamos ao premiação de melhor ataque. Do Pinheiros, Andréia Lohans. Vai receber o troféu de Potengi de Lucena, presidente da Federação Paraibana de Voleibol. Quando a gente conversou, Nauberto, ela quase entrou na seleção do Sport TV no lugar da Cheira. Porque a Cheira fez 25 pontos na semifinal. Acabou perdendo a chance, chegaram a mais uma final. Mas foi uma jogadora importante. E é a Cheira, né? É um símbolo do vôleibol brasileiro. Porque Andréia Lohans fez um campeonato espetacular como oposta. E inicia a preparação com a seleção brasileira, né? Foi convocada pela primeira vez pelo José Rometo Guimarães. Taísa recebendo o troféu de melhor bloqueio da Superliga. Sérgio Faria, o presidente da Federação de Voleibol do Distrito Federal, vai entregar o troféu à Taísa, que é uma das melhores bloqueadoras do mundo. Sérgio Faria foi, durante muitos anos, presidente da Federação Carioca de Voleibol. Um jeito muito ligado à história do vôleibol nacional. Aí a Taísa. Edivaldo Pereira da Silva, presidente da Federação Maranhense de Voleibol, vai entregar o troféu de melhor recepção. Verê, do Brasília. E justiça seja feita, liderou-se a estatística desde o começo da competição. Uma competição que ficou marcada pelo mau rendimento desse fundamento na maioria das equipes. A Verê foi das jogadoras que se salvaram nesse quesito. E é um fundamento que se torna cada vez mais importante no voleibol. Não só feminino, masculino também. São as atletas que vão recebendo o reconhecimento, se destacando em cada um dos fundamentos do jogo. Melhor defesa. Monique. Em função do contrato, continua com a camisa do Praia, mas já nos confessou aqui a equipe do Esporte TV, numa entrevista à Bruna Gózzi, antes do começo da partida, que já acertou com a equipe de Campinas, que esse ano será dirigido pelo Paulo Cocos. José Roberto volta a ser técnico exclusivo da seleção brasileira, buscando uma concentração para o Campeonato Mundial e, na sequência, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Dante Klazer, presidente da Federação Catarinense de Voleibol, entregando o troféu de melhor defesa. Então, a Monique, que passa a ser jogadora do Campinas. A Monique é oposta, ganhou o prêmio de melhor defesa. Oposta moderna, completa em todos os fundamentos. Vem aí a melhor levantadora. Macris, parceira da Andréia, né, no primeiro. É, são números frios, né, nesse sentido. A Macris é uma levantadora que erra pouco. Então, o que vale nesse quesito é a interpretação nesse sentido. Erros e acertos. Não se leva em consideração a acessibilidade, a objetividade, o que é determinante para uma grande levantadora. Ela tem potencial, mas, evidentemente, não é a melhor levantadora do campeonato. também foi convocada pelo Zé Roberto para começar, né, a treinar com a seleção brasileira. O troféu foi entregue pelo José Francisco de Macedo, presidente em exercício da Federação Paranaense de Voleibol. Fofão, consagrada como a melhor do jogo, como a melhor da final. Um grande reconhecimento, né, por tudo aquilo que ela representa para o nosso voleibol. Olha o carinho da Fofão. E a jogadora colocando a Fofão para o alto. Fofão, 44 anos, 30 de voleibol. A melhor do jogo, a melhor desta final que consagra o Rio nove vezes campeão da Superliga, hein, Nauber? É emocionante, né, a gente ver um atleta aos 44 anos se doando do jeito que ela faz todos os dias. Ouça o Maracanazinho aí, Nauber. É, deixa o Maracanazinho falar. Não precisa nem falar muita coisa, né, Jada? É de arrepiar!